A prova das paralelas, Kevin Antoniotti, da França. O ginasta francês que foi o líder nas classificatórias, já inicia sua prova com um elemento à parada de mãos. Agora vai começar a executar o exercício de oitavas. A um barrote só conseguiu se manter em apenas uma das barras. A oitava com meia volta. Esses elementos que são executados por todos os ginastas. Essas oitavas à parada de mãos, já que são uma exigência do código. Agora um exercício ao apoio braquial, esse mortal com meia volta. Pequena flexão de braços. Outro exercício em apenas um barrote. A gente vê que esse ginasta já tem mais velocidade durante a prova. Quase não para nos exercícios. Consegue executar de uma forma mais perfeita. Sai de um duplo mortal carpado, um pequeno passo. Realmente a brisa pela medalha de ouro vai ficar aí nessa última prova entre o ginasta francês e o ginasta da Eslovênia. E esse resultado vai ser apertado. Está aí o francês Kevin Antoniotti. A gente vai rever os melhores momentos da apresentação dele. Enquanto a gente espera aí também a divulgação de mais uma nota. que foi da Martina Castro, da chilena. Está aí 12-0-25. Portanto, medalha de ouro da Jéssica Lopes. Segundo da Teia Belac. Em terceiro, a Helena Rega. São aí medalhas de ouro, prata e bronze. Aí os momentos recuperados da apresentação do Kevin Antoniotti. É outra prova muito bem realizada. Buscando uma nota aí acima dos 15 pontos. No momento em que ele executa a oitava para apenas um dos barrotes, é importante que ele fique por pelo menos um segundo nessa posição para que o elemento não seja despontuado. Os outros exercícios de oitava parada de mãos. Boa prova do atleta. Ele consegue fazer as aterrissagens com o braço bem firme no aparelho. Não tem uma... Ele não caminha com as mãos, como a gente diz na parada de mãos. Então, teve um grande salto na chegada. Conseguiu realizar bem esse duplo mortal na posição carpado. Tronco elevado na chegada. Satisfeito com a sua prova. Ele que é especialista nesse aparelho. Tem grandes resultados em etapas de Copa do Mundo. Guardando a sua nota aí ansioso. 15 e 500. Belíssima nota. E ele fica aí numa posição avançada de primeiro lugar. Fica aí com a medalha de outro. Superando o Pet Comissete. E também o Samuel Mikulak. Ficou com a de bronze.